Primeiro vamos entender o que é a biópsia líquida. A biópsia líquida é um conceito que está vindo cada vez mais para a nossa prática. Era uma coisa laboratorial até pouco tempo e hoje a gente já pode fazer. Como que a gente inventou esse negócio da biópsia líquida? É uma retirada de sangue normal, né? Mas a gente percebeu que a gente poderia identificar coisas do câncer no nosso sangue. Por quê? Porque quando o câncer cresce, ele vai crescendo. Mesmo se o tumor não estiver tão grande, né? Tumores pequenos que cresçam um pouquinho, aquela célula cancerígena acaba morrendo em algum momento e o DNA dela cai no sangue, que é onde está contido todas as informações genéticas da célula cancerígena. Essas informações, por vezes, são diferentes das informações genéticas de uma célula normal. E a gente tem exames que são capazes de avaliar no sangue se existe DNA do tumor, tá? Então isso pode ajudar a gente até a escolher o tratamento. Se a gente tem, por exemplo, uma medicina... Isso funciona bem para pulmão, por exemplo. Tem até um teste já provado aqui, que é a mutação do EGFR, T690M, mas tem testes mais amplos com vários tipos de mutação. Você identifica isso no sangue, você fala, opa, no tumor ele tem esse defeito. Então eu posso usar um remédio para bloquear esse defeito no tumor, porque eu estou identificando que tem o DNA dele no sangue, mostrando que o tumor tem esse defeito, tá? Então a biopsia líquida tem o seu papel já comprovado em câncer de pulmão, quando a gente detecta essas mutações específicas, tá? E outras coisas estão em testes ainda, tá? É coisa que a gente chama de ou é off-label, né? Fora da bula, ou em estudos de laboratório. Esse laboratório especificamente aqui, Claire Dick, Saibene, eu não conheço. Eu teria que dar uma olhada para ver qual é o fabricante, tá? A gente tem hoje a EFR, já que todo mundo tem, tem o Guardian também, que é um Guardian 360, e tem um teste de um laboratório chamado Foundation One, que também é um teste baseado em sangue. Tá? Uma coisa bem de fronteira da medicina, né? Estamos indo nessa direção. E a coisa interessante disso é o seguinte, você não precisa fazer uma biópsia, né? Imagina que a pessoa tem um câncer de pulmão e aquele câncer cresceu, você está tomando um remédio e aquele câncer cresce. O que você teria que fazer? Botar uma agulha dentro do pulmão da pessoa, na tomografia, tubo, com riscos do procedimento e tal. E hoje a gente pode só tirar o sangue, igual você colhe sangue em qualquer lugar, tá? Então é uma coisa que é menos arriscada e dá bastante informação, né? Temos que melhorar a técnica, obviamente, mas ela já está bastante boa, viu? Já dá para a gente usar na prática com alguma tranquilidade. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?